Oi, Tê! Tê! Tê, tu tá pálida hoje, sabia? Eu tô pálida? Tô parecendo um fantasma. Tê, eu fiquei com muita curiosidade. Eu abri isso aqui e vi que tinha outra porta. Quer entrar nessa? A gente vai entrar. Não, não sei qual que vai entrar primeiro. Eu só sei, gente, que antes da gente começar, antes da gente entrar na porta, a gente tem que deixar o like e se inscrever no canal, porque a gente tá numa mansão mó sombroso do Tê! Isso, Tê! Tá, tô com medo, mas tudo bem. Vai, vamos que vamos. Eu tenho que abrir a porta antes deles deixarem... Ah, tá, deixa o like se inscreve antes da Rafa abrir a porta. Boa, Tê? Então vai, deixa o like se inscreve antes da Rafa abrir a porta. Em três! Três, dois, um... Opa, não é aqui... Peraí... Aê! Meu Deus! Mentira! Meu Deus, que da hora, velho! É uma lancha, Tê! Droga, Tê, a gente foi nos lugares errados. Olha isso. Calma, calma. Eu vou morrer, eu tô aqui embaixo. Não, 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 se joga pra cima que eu te puxo. Tipo... Uhum. Peraí... Ah, tá, isso. Boa, agora deixa eu pegar a tua cabeça. Pega a minha cabeça e soltei. Não, Tê... Tê! Não podia ter soltado, Tê. Tê! Ah, Rafa, olha a Rafa ali. Rafa ali. Tê! Cadê tu, Tê? Louquinha. Eu morri. Não, morreu, mas vem pra cá. Tu me afogou, Tê. Não, não fui eu que te afoguei não, garota. Pode vir? Ó, eu tô dirigindo o barco. Droga, agora eu tô tipo naquela ilha. Vai dar mó trampo pra eu chegar aí. Vai nada. Ó o drama, ó o drama da gatinha. Eu não tô conseguindo, eu tô caindo. Morri de novo. O que que é aquela alavanca ali? Ah, Tê, me espera. Não, tu não vai sozinha de jeito nenhum. Eu tava no meu iate e tu ficou três dias demorando pra entrar logo. Ah, é? Tu vai esperar eu chegar no lixo do iate. Nossa. A gatinha tá brava. Me espera agora. Ai, calma aí. É que tem uma... Tem uma... Não, não tem nada. O que 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 tá alavanca ali, calma? Não sei, Tê. Ah, é pra reiniciar o barco. Ah, tá. Tê, Tê. Hihihi. Tê! Ah não, eu não posso cair, Tê. Mereceu. Ai, Tê, mas o vídeo, Tê. Por que que tu caiu? Hã? Vem cá. Não, Tê, eu caí porque tu me empurrou. Meu Deus, eu tô no barco. Me espera, me espera, Rafa, agora. Não, eu sei que foi sem querer. Eu dei com a cabeça no vidro de novo, Tê, mano. Caramba, velho. Calma. Tá, tudo bem. Tê, eu sou louca. Pera aí, Tê. Tê, se tu te vende sem mim, eu vou te... Tô não, Tê. Se tu ouvir um barulho de barca, não sou eu. Tê, me matou. Cadê tu? Morta. A gente vai ficar até quando, né? Se eu acho melhor... Acho melhor se eu vim logo, Rafa, que eu vou te esperar. Eu tô indo. Tá, tô te esperando. Tá, agora eu espero parar. Vou esperar. Vou esperar. A, Tê. Pra gente viajar de barco. Vou esperar. Vou, vou, vou. Vocês já viajaram de barco? É, boa pergunta. Comenta aí se vocês já viajaram de barco, ou iate, ou qualquer coisa do tipo. Eu nunca viajo de barco, Tê. Nem eu. Vem, Tê. Tô te esperando no nosso barco. Agora eu vou tentar não cair. É, não. Por favor. Calma, espera. Chega mais perto. Tá, agora vai dar. Boa, boa. Tá, beleza. Uhu! Brum! Onde eu vim a gente tem que ir? Acho que nessa areia. Boa. Boa. Não botei. Ai, Tê. Tê. Oi. Ah! Urgh! Aí, boa. Oi. Ah, entendi já. Já peguei, já. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Só que a gente não vai conseguir ir. Por quê? A gente tem que levar isso aqui, ó. Doze. Tá, só que como que a gente acende isso, Tê? Ah! Tu entendeu? Tu já entendeu que nem eu entendi? A gente acende na madeira mesmo? Tu entendeu o que eu entendi? A gente esfrega na madeira? Não, Tê. A gente leva lá na lareira, Tê. Pelo amor de Deus, mas vai demorar três dias pra levar lá. Mas é isso, gente. A gente tem que botar fogo aqui. Certeza. Entendi. Então vamos. Vai, só pega o barco pra eu não cair dos trecos. Puxa o barco pra cá. Puxa o barco pra cá. Meu Deus do céu. Isso, Tê. Isso, Tê. Isso, isso. Tá, agora vai. Calma. Tá. Vai lá, tu. Calma que eu preciso pegar o barco ali. Aí, boa. Consegui. Calma. Deixa eu... Calma, solta isso. Beleza. Agora pula aqui. Ok, pode vir, Tê. Tá. Só tem o barco ainda. Pode vir. Peraí. Tê, Tê, cuidado. É, só o cuidado. Uhul. Calma aqui. É, vou segurar o fósforo só pra cá. É, segura o fósforo. Pode ir. Vira tudo. É, Tê. Aqui. Vrum. Vrum, vrum. Tê. Agora a gente tem que fazer um pouco na força do ódio aqui, ó. Tê. E vai, e vai. Tá, bora, bora. Acho que é mais rápido a gente ir assim que com o motor. Ah, não. Vai, bora, bora, bora. Vai. Uma viagenzinha de barco. Já sei, olha. Tu pode ficar esperando aí, quer que ela acenda? É, melhor, acho, né? É, então, porque senão vai que o barco cai, sei lá. Beleza. Isso, deixa aí que é melhor. Menos perigo. Menos perigo. Vai, Tê. Acende o fósforo, Tê. Enquanto isso eu vou jogar o barco. Na real é só a gente clicar. Cuidado, Tê. Será que se clicar no barco? Ah, tá boa. Peraí. Tá com problemas técnicos até. Tá. Aqui, Rafaela. Ah, não, não, não. Vai, 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 vai. Caraca, a nossa viagem de barco tá rendendo muito. Muito demais. Pega aí. Deixa eu ver. Ae, agora a gente... Temos. Temos, Temos. Ai! Tê, o que que é isso? Cavalinho, Tê. Vai, boa. Tá, vai. Ai, ai, cuidado no meu cabelo, Tê. Ah, Tê. Vai, deixa eu entrar aqui primeiro, aí vem. Se eu te queimar. Calma. Deixa bem na beiradinha, porque... Tô indo, tô indo. Calma, agora me dá aqui. Ah, foi. Cuidado, Tê, tá, cuidado. Ai, 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 meu cabelo. Bora, Tê, bora. Eu vou deixar assim, ó. Ai, ai, Tê. Para, Tê. O que foi? Eu não tô conseguindo dobrar, tu tá no lugar do... Tê. O que que é isso, gente? Rafaela, você tava no lugar do que o negócio não conseguia virar. Peraí, dá uma força. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai. Agora eu vou dobrar tudo, calma aí. Peraí. Vira tudo, vira tudo que dá para virar. A gente não pode estar aqui. Tê, ai, essa viagem de barco tá um desastre. Calma aí. Aff, Tê, não tá tanto. Não é, mais ou menos, né, Tê? Naquelas. Ai, agora sim, agora a gente pode... Tem queimar o cabelo. Não, não queimar o cabelo. Vamos lá. Ui. Estacionado na areia, tá? Pera, deixa eu rolar. Eu quero saber do mar. Não, espera, Tê. Tá, segura. É, não, calma. Cuidado para não tacar no mar. O que é isso? Tá com água. Vai, Tê. Quer que eu vá? Cuidado, boa. Agora vai, Tê. Tá. Agora vou incendiar. Aí, Tê. É isso. Agora pega. Pega o cristal azul e vamos que vamos. Deixa eu rolar. Caraca, nossa viagem de barco não tá. Tá, calma. Cuidado. Agora calma. Conseguiu. Conseguiu? Boa, Tê. Vamos voltar lá. Calma aí. Olha que lindo esse cristal azul. Rafaela. Rafaela, não briga com uma coisa dessas não, hein, garota. Sabe que o negócio é azul? Tu vai querer que ele vá para o mar, para o fundo do mar? A gente nunca vai pegar ele. Sai daí, não consigo controlar. Tê. Rafaela. O que é isso? Rafaela, o que que tu tá fazendo? Eu? Tu mesma, tu não deixa eu controlar o barco? Aí, ó. Fica na frente. Calma aí. Para um pouco o barco. A minha mão tá presa na minha bunda. Aí. Vai lá. Vamos virar a estrela. Você tá acionando a madeira. Já sabe, né? Eu vou pular na madeira, Tê. Só para ti. Ai, o que é isso? Turbulência. Turbulência. Ai, ficou horrível, Tê. Ah, Tê. Não reclamo, Tê. Cuidado. Relaxa, relaxa. O que que foi, moço? Eu me joguei. Me espera, me espera para colocar o cristal. Não é tu que tá com cristal. Ai, Tê. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Calma, calma. Me espera para colocar o cristal para ver. Tô esperando. Oi, Tê. Eu bati de novo no vidro, velho. Eu acho que já bati cinco vezes nesse vidro, juro. Cinco vezes. Vai, Tê. Coloca. Ai, que medo. Tá, boa. Mais um, boa. Agora, próxima. Vamos abrir essa porta. Essa? Vai, bora. Agora. Não, mas isso vai ser no próximo vídeo, Tê. É uma porta por vídeo. A gente agora conseguiu com a nossa viagem de barco aqui no jogo da massinha. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Eu tô super avisada para ver o que que vai acontecer quando a gente completar aqueles dois ali, velho. Falta o amarelo e o rosa. Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui de massinha no canal. Fechou? Um beijo. Se inscreve no canal da Rafa. Sempre be mute. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau.